Nós estamos tendo, nesses dias aqui em Brasília, a marcha dos prefeitos. E é um ponto importante porque 85% da nossa população é urbana, vive em cidades, e 57% da população brasileira vive em grandes e médias cidades. E acho que isso é uma oportunidade para nós falarmos das práticas e dos debates urbanos e de direito à cidade que estão acontecendo no mundo todo e que, infelizmente, o Brasil, as cidades brasileiras ainda ficaram para trás. Temas, por exemplo, como o da redução de distâncias entre local de trabalho e local de moradia, enfrentando a especulação imobiliária que jogos mais pobres sempre para as periferias mais distantes é uma novela que a gente conhece. Qualquer habitante de cidade grande e média no Brasil conhece essa realidade, patroos. É preciso aproximar, como, por exemplo, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, no projeto Paris 15 Minutos, tem feito e pautado. Aproximar polos geradores de emprego das residências, dos espaços de cultura, lazer, serviços. Nós precisamos trazer esse tema para debate. Também a questão da moradia em regiões centrais, requalificação de imóveis ociosos nos centros das grandes cidades que hoje estão abandonados para transformá-los em moradia popular, como fez a Prefeitura de Santiago e a Prefeitura de Barcelona, a prefeita de Santiago, que eu vou ter oportunidade de visitar na próxima semana para conhecer essa experiência, retrofit, requalificação, transformar o que era abandono em casa, em vida, para as pessoas. Como ainda os projetos de mobilidade verde, fazendo a transição da frota de ônibus de transporte coletivo para ônibus elétricos, estimulando outros modais, como as ciclovias, pensando as cidades a partir de uma perspectiva sustentável. Há exemplo de Medellín, na Colômbia, de Bogotá, que levaram esses projetos adiante e são pioneiros no nosso continente. Ainda no tema ambiental, o tratamento dos resíduos sólidos. Hoje, as grandes cidades brasileiras, incluindo São Paulo, a maior cidade do Brasil, ainda enterram o lixo em aterros sanitários, enquanto há a tecnologia do ecoparque, mundo afora, nas grandes metrópoles, trazendo a coleta seletiva, reciclagem, transformando o lixo em energia, em renda para as pessoas. Temas como esses são essenciais para a gente pensar um outro modelo de cidade. Uma cidade que, inclusive, valorize os espaços públicos, os espaços de convivência, que hoje são locais de passagem, das pessoas que vão do seu condomínio fechado para o centro empresarial, e a cidade se tornou local de passagem e não de convivência. É importante recuperar esse aspecto, como tem sido debatido na revitalização de espaços públicos em todo o mundo. E eu acredito que nós temos uma grande oportunidade, agora, com o governo Lula, de pautar esses temas em âmbito nacional, Presidenta Maria do Rosário. Temos a oportunidade com a implementação completa e plena do Estatuto da Cidade, que ainda não foi feito. Temos a oportunidade, a partir da Secretaria de Periferias, recém-criada no Ministério das Cidades, que tem justamente a perspectiva de colocar esses territórios historicamente abandonados em primeiro lugar. E com o novo Minha Casa Minha Vida, que também pode trazer, e nós vamos trabalhar aqui nessa casa, nesse Congresso, para que traga, na medida provisória, prioridade para a energia solar, água de reuso e localização dos empreendimentos mais próximos das regiões centrais, onde tem infraestrutura e serviços públicos. Já passou da hora das cidades brasileiras entrarem no século XXI. E o Parlamento tem a função essencial de fazer esse debate com seriedade, se inspirando nas experiências de vanguarda para uma cidade mais democrática, para cidades mais solidárias e menos desiguais. Obrigado, presidente.